Os londrinos ao redor do Palácio de Buckingham desejaram ao rei Charles III uma rápida recuperação depois que o monarca foi diagnosticado com câncer. Os moradores da capital inglesa afirmam que a divulgação pode ajudar a aumentar a conscientização sobre a doença. O rei Charles III foi diagnosticado com uma forma de câncer descoberta durante uma cirurgia de próstata, realizada há cerca de 10 dias. O Palácio de Buckingham anunciou em um comunicado publicado na segunda-feira que ele já iniciou o tratamento e não tem previsão de suspender as atividades. Os londrinos que passaram pelo Palácio nesta terça-feira desejaram uma rápida recuperação ao monarca e afirmaram que a divulgação do diagnóstico pode ajudar a aumentar a conscientização sobre a doença. É lamentável que isso tenha acontecido, mas na verdade é muito bom que tenha sido detectado em um estágio inicial. O câncer é algo que afeta a todos e acho que às vezes não estamos tão conscientes de que precisamos fazer o teste como deveríamos. E se houver algo de bom que possa resultar disso, será a conscientização de que as pessoas precisam fazer o exame. Espero que ele tenha uma recuperação rápida, que eles tenham detectado a tempo que ele volte ao normal logo, porque ele tem feito um bom trabalho desde que se tornou rei. De acordo com a agência de notícias PA, o príncipe Harry, que mora nos Estados Unidos com a família, conversou com o pai, o rei Charles III, após o diagnóstico e vai visitá-lo no Reino Unido nos próximos dias. E como nós temos mostrado aqui em nosso jornal, o rei Charles III passou por uma cirurgia para corrigir uma condição benigna de crescimento de próstata. Sobre este e outros assuntos da saúde do homem, vamos conversar agora, ao vivo, com o doutor Luiz Otávio Torres, que é graduando em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado em diversas universidades na Europa e atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao Brasil News. Muito bom. Boa noite para todos, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês em um programa tão notável. Imagina a honra toda nossa. Doutor, o que é e qual que é a função da próstata no organismo do homem? Então, a próstata é um órgão, ela é uma glândula, que ela produz substâncias. Daquilo que o homem ejacula, em torno de 30% vem da próstata. Ela produz algumas substâncias para proteger espermatozoides. A vagina é um meio ácido. Então, se o espermatozoide jogado na vagina não tivesse uma proteção, ele seria destruído na vagina antes de chegar no colo do útero. Ou seja, não permitiria uma gravidez, uma reprodução. Então, a secreção produzida pela próstata torna essa parte do sêmen calcalino, para neutralizar a acidez da vagina. E, com isso, permitir que o espermatozoide chegue ao colo do útero. Como é a natureza. É um organismo de defesa do homem no ato de procriação. É incrível isso aí. Doutor, agora relacionando esse evento ocorrido na Inglaterra com o presidente Charles. Presidente, imagina. O rei Charles III. Enfim, o que tem uma coisa com outra? Já que um exame de próstata redundou na verificação de um câncer. O exame de próstata, ele é importante e pode, eu gostaria que o senhor confirmasse isso realmente é verdadeiro, apontar problemas no corpo humano como um câncer que pode até não ser de próstata. É, então, mesmo bem, numa fase inicial, se ele foi submetido a uma cirurgia de próstata, o material obtido nessa cirurgia são os fragmentos da próstata. Sim. A rotina, todo o material que a gente tira numa cirurgia benigna, a gente manda para o anátomo patológico. E aí, já me aconteceu na minha clínica também, de não haver nenhuma suspeita antes da cirurgia, e aparecer no anátomo patológico um tumor na próstata. Então, assim, eu obviamente não tenho como dizer que seja isso, mas se foi ligado à hipertrofia prostática benigna, é a única coisa que me aparece na cabeça. É muito correto a gente imaginar que seja realmente um câncer de próstata, não é não, doutor? É, porque eu imagino o que seria, se o tratamento é retirar os fragmentos do crescimento da próstata, como que a gente ia fazer o diagnóstico de outro câncer? E o anátomo patológico sempre demora alguns dias, né, doutor? Depois da cirurgia, uma semana, 10 dias, até para sair o resultado do anátomo. Exatamente. E provavelmente, esse primeiro diagnóstico foi feito uma revisão das lâminas, para você ter certeza. Então, ainda gasta mais algum tempo aí. Agora, doutor, o preconceito, infelizmente, ainda é muito grande, né? É um vilão na prevenção do câncer, né? Quais os métodos para diagnóstico do câncer de próstata e tem sintomas? Então, esse é o grandíssimo problema. Numa fase inicial, o câncer de próstata praticamente não tem sintoma. Os sintomas que a gente tem, miccionais, são da hipertrofia prostática benigna. Que é dificuldade para urinar, jato fraco, urinar muitas vezes à noite, sensação de retenção de urina, um pouco de dor, um incômodo para urinar. Então, esses são os sintomas de crescimento da próstata. O câncer, por si só, só vai estar os sintomas em fases avançadas, quando já há metástase. Então, é por isso que a gente fala, a sociedade brasileira de urologia, defende o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque, numa fase inicial, a maior parte dos casos tem cura. Então, assim, o que a gente faz de rotina são basicamente dois exames, que é o exame de sangue, que é o PSA, e o outro. Isso que você falou aí, Thalita, que é muito cultural, que é o toque retal. Então, muitos homens ainda ficam, ah, não, esse exame eu não faço, não. O que é que ele vai colocar o dedo lá? E, então, isso acaba fazendo um eventual diagnóstico numa fase onde a gente não pode fazer mais. Seria uma vez por ano? É uma vez por ano, correto? Assim como a mulher? A gente faz. A SBU recomenda, a partir dos 50 anos de idade, uma vez por ano, o PSA e o toque. Só que nós temos alguns grupos de homens que têm fatores de risco. Por exemplo, se você tem parentes diretos com câncer de próstata, a sua probabilidade é maior. Se você tem um parente, isso aumenta bastante. Outro fator, o câncer de próstata é mais frequente na raça negra. E mais agressivo na raça negra. Então, esse é um fator que, muitas das vezes, a gente começa a fazer o controle com 45 anos ao invés dos 50. A obesidade e a síndrome metabólica também estão relacionados com o aparecimento de câncer de próstata. Doutor, para levar um paciente a imaginar que ele pode ter um problema na próstata, basta a dificuldade de urinar logo depois, numa ordem cronológica, para você descobrir que você tem uma próstata maior do que o normal, começa com essa questão da dificuldade de urinar, depois tem esse exame que o senhor disse, é exame de sangue também, é o TPA, como é que é o nome? PSA. PSA. Depois vem o PSA. Antígio de próstata específico. E depois, então, só depois que vem o chamado exame de toque, é isso? O exame de toque é realmente importante, doutor? E sim, nós temos uma grande proporção de homens que eu tenho o PSA normal, que eu descubro um câncer no toque. Da mesma maneira que eu tenho um grande percentual de homens com toque normal, que eu descubro no PSA. Então, 100% naquele momento que não tem nada, tem que ser os dois exames sempre juntos. Quer dizer, o PSA é um indicativo, mas ele não determina. Não, os dois são indicativos. Na suspeita de um câncer de próstata, ao PSA ou ao toque, a primeira opção nossa é uma ressonância magnética. Se a ressonância vem negativa, ok, vamos só controlar. Se tem dúvidas, então nós vamos para a biópsia. Então, o diagnóstico definitivo de câncer de próstata é com uma biópsia da próstata. Doutor, descoberto no início, o câncer de próstata tem uma estatística de cura bastante alta e quais são os procedimentos? São cirúrgicos, também tem que fazer quimioterapia, radioterapia? É, assim, a grande maioria dos homens diagnosticados com câncer de próstata, numa fase inicial, são curáveis, tá? A gente vai falar como daqui a pouquinho, mas o índice de óbitos por câncer de próstata no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2022, foram mais de 16 mil óbitos por câncer de próstata no SUS. Então, esses são casos que poderiam ter sido evitadas as mortes, muitas delas, se fosse um diagnóstico precoce. A partir do momento que nós fizemos o diagnóstico, então a biópsia lhe dá a intensidade e a gravidade do tumor. E aí, o tratamento vai depender desses fatores e da idade do paciente. Então, se o paciente tem uma expectativa de vida maior, se o cara tem um câncer aos 50, 55 anos, vai viver mais 20 anos, então, dependendo do anátomo patológico, a primeira opção é a cirurgia, para tirar essa próstata, porque ele vai viver muito tempo. Mas, dentre as opções, então, cada caso é um caso. Então, avaliando o grau do tumor, a idade e como a saúde do paciente, a expectativa de vida, o tratamento vai por cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Então, são várias as possibilidades. De novo, cada pessoa, cada caso é um caso. Sim. Doutor, a cirurgia hoje é o único meio de você combater o tamanho da próstata. A farmacologia já tem remédios que te favoreçam nesse requisito, sem recorrer à cirurgia? Existem drogas no mercado que você pode adquirir para combater esse problema, sem precisar da cirurgia? O câncer que você está falando ou o crescimento? Não, sobre o crescimento da próstata. Sim, sim. Então, hoje, eu me lembro, quando eu fiz residência, a gente operava 10, 15 casos por semana. Hoje, nós temos medicamentos muito bons para melhorar a micção e para tentar diminuir o tamanho da próstata. Ah, certo. Então, hoje, nós operamos muito menos do que há 20, 30 anos atrás surgiram os medicamentos por volta de 2000. 2004, se não me engano, foi o primeiro. Então, de novo, Emmanuel, a gente não pode generalizar, mas, desde que possível, no meu consultório, a primeira opção é tentar medicamento para tentar diminuir o tamanho da próstata. Certo. E isso a gente descobre com esses exames, com esses exames todos que o senhor falou, dentro dos quais também o exame do TOC também é superimportante. Eu tenho a impressão que nós cobrimos, pelo menos, o essencial a esse assunto tão palpitante para nós, homens, e também, é claro, para as mulheres. É que eu acho que a mulher já tem essa consciência de anualmente fazer todos os exames. Os homens precisam, tomara que essa entrevista seja esclarecedora e ajuda, show esse preconceito. O importante é se cuidar preventivamente, porque aí a chance de cura é muito mais alta, né, doutor? E aí, Itálida, é importante uma coisa, que a mulher, ela procura o ginecologista na adolescência. Sim. O homem só vai para o urologista quando ele tem um problema mais velho. Quando ele tem um problema... Então, essa disação, o homem tem que se conscientizar que ele tem que fazer controle da sua saúde com o urologista. Sim. Perfeito. Vamos esperar as próximas informações sobre o Ray Charles, que nos levou a fazer essa interessante entrevista com o doutor Luiz Otávio. Muito obrigado, hein, doutor? E seja muito bem-vindo todas as vezes aqui. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até uma próxima.